Eu sou Mauro Jordão, o novo diretor da Ratoeira. Com as graças de Deus. Eu conheço o histórico desse presídio. Aqui só tem a nata dos vagabundos. A fina flor da bandidagem. E vocês, os líderes da Irmandade, são a nata da nata. Vocês destruíram outra ala. E agora os presos de lá vão ter que se lascar pra viver lá. Enquanto vocês vão ficar hospedados aqui, nesse cantinho gostoso. Agora vocês vão ficar perto dos seus outros irmãos. Estupradores, pedófilos e outros girados de morte. Mas ouçam com atenção. O seguro é a prova de fugas. Daqui vocês só saem direto pro inferno. O inferno já é aqui, porra. Ora, ora, ora. Tinha que ser. Edson Ferreira. A gente precisa bater um papo. No privado. Eu não vou pagar o carinho. Enquanto mano aqui, não tiver assistência. E tá exigente.